Gente, bateu uma saudade que me fez fazer uma outra travessura, amigos. Olha só quem que me lembrei e que morri de saudade. Vocês vão ver agora. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, samarina, e vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira, gira que a gente aflita, se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. Êêêê! Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Ah, Simonal! Muita luz onde você está, meu filho! Tchau, gente!